A polícia de Uberaba, no Triângulo, apresentou hoje os dois suspeitos do assassinato da comerciária Isabela Marques e dos dois filhos gêmeos dela no último final de semana. Matusalém Ferreira Jr., suposto pai das crianças, e Antônio Moreira, também conhecido como Pedrão, foram ouvidos e trocam acusações. Nenhum dos dois assume a autoria dos disparos, mas vão permanecer, ainda assim, vão permanecer presos. De acordo com a delegada responsável, pelo caso, ela aguarda ainda o resultado das perícias para concluir o inquérito. Em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, a Polícia Civil resgatou hoje uma mulher e o filho dela de um ano supostamente mantidos em cárcere privado por 20 dias no bairro Palmital, no mesmo município. Um suspeito foi preso. Ele seria ex-companheiro da vítima. A ocorrência está sendo investigada pelo DELESP, a Divisão de Operações Especiais da nossa Polícia Civil. O Brasil tem a quarta maior, terceira maior população carcerária no mundo. São mais de meio milhão de presos. Um aumento de 379% nos últimos 20 anos. Ainda assim, o Banco Nacional de Mandatos de Prisão, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, aponta que ainda há cerca de 440 mil mandatos de prisão em aberto em todo o país. Um outro dado que chama a atenção foi divulgado no mapa das prisões e aponta que os 51% dos presos no Brasil ainda não foram julgados. Mas por quê? E é o que nós vamos conversar com os advogados e professores da PUC Minas, Marcelo Peixoto e também Guilherme Collin. Sejam bem-vindos. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Então, as pessoas sobre violência, normalmente todo mundo parte para que a solução deve se prender todo mundo. Mas a gente sabe que vocês do direito normalmente têm uma visão muito mais ampla e muito mais complexa disso. Estou certo ou estou errado? É, acho que os números estão, respondem por nós, Luciano. Você bem disse ao início do programa que a nossa população carcerária é a terceira maior do mundo. Nós ultrapassamos a Rússia no ano passado. Pois é, eu até abri, vocês trouxeram essa informação para a gente, a gente até abriu falando que era a quarta. Mas ano passado a Rússia ficou para trás. E aqui um dado interessante para incrementar essa nossa conversa, ou para complicá-la, melhor dizendo, é que quase 90% da população brasileira defende a redução da maioridade penal para 16 anos. Ou seja, prega como consequência da criminalidade juvenil e infantil o sistema prisional. Dar-se uma resposta de prisão à delinquência juvenil. Ou seja, amplificar um problema que já é muito grave, que é o sistema prisional. Aqui não para de crescer, né, doutor Marcelo? E isso aí deixa a gente um pouco preocupado. Com certeza. E dentro do que o professor Guilherme falou, a solução não está simplesmente em agravar as penas, mas sim combater a impunidade. E uma forma de combater a impunidade é uma justiça mais célere, mais rápida, mais eficiente, onde que seja aplicado penas restritivas de direito, penas de prestação pecuniária, porque a solução não é, em situações mais brandas que ainda acontecem, mandar determinados cidadãos para prisão, onde que lá não deveria ser o local deles. É, a gente pode até acrescentar nessa nossa discussão também a taxa de reincidência que é muito alta, né, as pessoas vão para o presídio e acabam voltando a praticar os delitos, coisa que, por exemplo, nos atos infracionais dos menores, a gente tem uma redução disso, é muito menor a taxa de menores, né, que voltam a cometer crime depois de passar pelas medidas sócio-educativas, agora nos presídios isso não é verdade, no presídio a incidência é alta. Agora, para a gente traduzir para os nossos telespectadores, eles estão dizendo mais ou menos o seguinte, a gente gasta muito, enche muito as prisões com crimes que poderiam ser resolvidos de outra forma, se a gente tivesse uma justiça mais rápida ou adotando outras medidas, e aí sim liberaria espaço para, de repente, desses 440 mil que estão soltos. Mas são de pessoas com alto grau de periculosidade, gente que realmente não deveria estar em sociedade, teria talvez o espaço para prendê-los, mais ou menos por aí. Em verdade, o direito penal, o sistema prisional, ele não só não resolve o problema, como, em verdade, agrava esse problema, né, o cidadão que passa pelo cárcere, ele, de forma indelével, fica com a marca, e volta para a rua um cidadão pior do que no momento em que ele entrou. Qual é o raciocínio do direito penal? Ele trabalha com a prevenção geral, né, com a promessa de uma pena? Olha, não furte, senão a pena é de um a quatro anos, né? Às vezes, essa prevenção geral, que incide sobre todos nós, ela falha. E o cidadão não se desencoraja com essa promessa de pena e pratica o crime. Neste momento, entra a chamada prevenção especial. O cidadão é retirado do convívio social, porque não possui os valores adequados para conviver numa sociedade, e é colocado num sistema prisional, Luciano, pasme você, para se reeducar, para lá nesse sistema, nesse sistema prisional, adquirir valores necessários e capazes de retorná-lo para a vida em sociedade. Quer dizer, é um absoluto fracasso, né? Professor, você está citando que esse, para esse que a gente mostrou as imagenzinhas ali, apertado, sem um acompanhamento, muitas vezes sem condição, que custa muito caro para nós, porque se a gente for fazer a conta e dizer mais dos dois mil reais que a gente gasta aí, para mantê-los ali naquelas condições, a gente fica preocupado, né? Então, e está dizendo que isso é ali que seria o lugar para ele voltar ao convívio. Se você gastasse esses mil e quinhentos reais para manter um preso e educasse o jovem, ainda em formação, aí sim nós teríamos uma prevenção geral eficaz, porque o cidadão não vai deixar de praticar o crime porque há uma promessa de pena, mesmo porque a impunidade é muito grande, né, professor Marcelo? Ele não vai praticar o crime, muitas vezes, porque tem valores, né, morais, familiares, né? E esse é o grande problema. Os nossos jovens são criados na rua, né? Ou então nessas masmorras que nós estamos vendo as imagens negras. Nós fizemos uma discussão aqui recente sobre essa história do sistema prisional. A gente até foi buscar na legislação que diz o Código de Processo Penal, que seria lá, inclusive como deveria ser a cela, né, as condições onde o detento deveria permanecer. E aí esses dias a gente estava fazendo uma discussão e percebendo, se o Estado, ele pressupõe que a pessoa está ali e tira uma pessoa da liberdade porque ela desobedeceu uma legislação, desobedeceu uma lei, e coloca para que ela possa cumprir a sua pena, num local onde o Estado desobedece a legislação, que o Estado, o que o legislador criou, já cria-se na própria mente um efeito negativo, disso que a gente está falando. Se ela era pedagógica e era para ser, né, vamos dizer assim, olha, eu vou cumprir a lei porque a vida e sociedade é feita da lei. Aí eu vou e coloco o moço num lugar onde ele não tem condição de se reabilitar, como o senhor disse. E não obedeço aquilo que diz ali a minha legislação. Eu já comecei muito mal, né, professor? Com certeza. Dentro desse raciocínio, talvez uma alternativa bem plausível para essa situação, em que já temos casos concretos que ela foi aplicada, não é a descriminalização, mas sim a despenalização. A título de exemplo, há cinco anos atrás, um usuário de substâncias entorpecente poderia ser levado ao cárcere. Hoje não mais pode, apesar de ainda ser crime, mas não tem a pena privativa de liberdade. A famosa Lei 9.099, de 95, que criou o Juizado Especiais, foi outra lei que concretizou essa ideia de um direito penal eficaz, eficiente, em prol de combater a impunidade, mas mínimo. Ou seja, não são todas situações, como muito bem lembrado pelo professor Guilherme, que nós vamos remeter um cidadão ao cárcere, sendo que lá, ao contrário do que deveria ser, e foi dito por você, o cidadão sai muito pior do que ele entrou. E os índices de reincidência, que são em torno de 80%, provam que essa não é a solução para o problema. É, os números demonstram, né, o professor até falou isso na abertura, os números mostram que alguma coisa está errada. Ao mesmo tempo, a gente percebe que, para um país, que a cada 10 minutos nós perdemos nessa batalha aí, uma vida, 50 mil por ano. E aí a gente chega, eu queria compartilhar com vocês, até para trazer mais essa informação, um dado que saiu recentemente sobre o número, o tempo, que a gente falou sobre morosidade. Um crime contra a vida, um homicídio, talvez fosse, é o crime mais sério que a gente pode buscar, não sei se o direito entende dessa forma, mas a população certamente fala, ó, esse aí é pesado, 8,6 anos para um julgamento, demora para ser julgado. Se a gente for acrescentar nessa estatística aí aquelas metas do Enasp, né, que vai dizer ali quanto, que o Estado deveria, os Estados, os tribunais de justiça deveriam se esforçar para resolver os problemas, aí a gente vai, chega aqui a cada, de cada 100 homicídios no Brasil, nove, em média nove, chegam ao júri, não necessariamente significa que eles foram condenados, mas vão ao júri popular, que é o crime contra a vida. E aí a gente chega a outra estatística que, de 2007 para cá, 78% dos processos abertos de homicídio não foram julgados, não foram arquivados por fatores variados, falta de prova, não localizou o autor, etc. Aí a gente começa a perceber que tudo faz sentido, né, a sensação de impunidade, por mais que a gente coloque pessoas na cadeia, se demora esse tempo todo. E os crimes, principalmente os mais sérios, a gente não consegue localizar, prender e julgar que a pessoa teria o direito de se defender, claro, aí tudo isso faz sentido, né, e a gente acaba chegando a entender que o ciclo dos números se completam, é trágico. Sim. Eu só quero, antes de responder, ou tentar responder, é fazer uma advertência, no sentido de que nós não estamos apregoando que a cadeia, o presídio seja algo confortável, prazeroso, para quem lá está. Longe disso, né, a pessoa, o cidadão, o delinquente, tem que temer o cárcere, né, mas o que nós estamos defendendo é algo óbvio, é que ele exerça a sua finalidade, que é de minimamente dar condições para que o cidadão possa se ressocializar. Pessoa, e até para acrescentar, eu dizendo assim, eu estou falando pelo exemplo do que está na lei, que eu acho que é o grande problema do nosso país, você criar uma legislação e que você, como Estado, não cumpre, que mude a lei. Olha, essa história de cela individual de seis metros quadrados não funciona, e não deve funcionar em lugar nenhum no mundo, mas aí os nossos legisladores poderiam lá no Congresso Nacional, o Reni, e falam, gente, isso aqui está fora da realidade, vamos consultar os especialistas, o que é possível colocar em prática, minimamente como o senhor colocou. Então, vamos mudar a legislação. O que eu digo e chamo a atenção é que parece que a gente começa cometendo um erro para punir outro, né? Sim, e é fundamental a sua fala, Luciano, porque ela realmente revela o nosso drama, o próprio Estado parte da ilegalidade, né? Ele cuida da questão carcerária descumprindo a própria lei, descumprindo, inclusive, uma lei maior que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Eu, a gente já tem bastante tempo, e espero que isso não exista mais, mas há tempos atrás, ainda envolvido nas questões dos direitos humanos, como membro dos direitos humanos estaduais, do Estado de Minas Gerais, eu entrevistei presos que reclamavam não do espaço pequeno, da superpopulação, falta de ventilação. A única reclamação era da presença frequente de ratos à noite, né? Eles se alimentavam e a faxina não era muito bem adequada e eles jogavam a comida fora da cela, porque é comida azeda, não pode ficar dentro da cela. E os ratos à noite entravam nas celas e os incomodavam porque iam nas feridas do corpo. Quer dizer, coisa assim que não se pode acreditar, né? Professor, eu lembro como repórter de fazer uma reportagem naquela segunda delegacia de contagem, que não era nem um lugar para abrigar naquela época, não deveria ser um lugar para abrigar ali presos já julgados, mas eu lembro que quando a gente foi acompanhando um grupo de defensores públicos, aí a gente não foi autorizado às imagens, mas era permitido aos jornalistas entrarem para conhecer o ambiente. Aí não havia sido entregue para que a gente entrasse no ambiente um kit com luva e máscara. Aí você chega a uma situação e fala assim, deixa eu entender por que eu preciso disso. E aí a gente percebe o seguinte, que claro, ninguém está dizendo, vou reforçar o que o senhor falou até para não aparecer que a gente estava aqui defendendo o bandido, de maneira nenhuma, mas eu acho que a gente precisa mostrar que a sociedade é superior justamente respeitando, né? Porque é a barbárie e aí a gente substitui pena de morte e cada um se vira, é isso que é o problema. E um parêntese nessa fala sua e do professor Guilherme, que a gente teve um exemplo clássico que foi objeto de questionamento internacional, que foi o caso de um dos presos do Mensalão, um dos motivos pelos quais está sendo discutido ainda, foi questionado a extradição dele para o Brasil, foi o fato das condições do sistema carcerário brasileiro, que foi devidamente comprovado na corte de Bononha e na Itália. Então um dos motivos que o Brasil se sentiu envergonhado, ou seja, pelas condições que o Estado propiciaria para que uma pessoa cumprisse pena. E aí o pessoal, os ministros do Supremo pronunciaram sobre isso, para a nossa vergonha ainda mais. Gente, mas para terminar, a gente já problematizou bastante, qual que é o caminho disso aí, a estrutura do judiciário, a fortalecer essa estrutura para que possa ser localizado, julgado num tempo mais hábito? Parece que a gente deu esse número aqui, quase que não se cumpre os prazos também, né? Mas me parece que não tem um processo de homicídio no Brasil que atende às exigências do que diz a lei. Qual que é o caminho? Os juízes trabalham muito no Brasil, né, Luciano? Não se pode atribuir a eles a dita morosidade do poder judiciário, que realmente é moroso, a omissão dos magistrados, né? Muito pelo contrário, são pessoas que se dedicam efetivamente a minimamente atender essa demanda absurda em relação aos processos. Mas é preciso também lembrar que o processo penal, essa dita morosidade, ela em certa medida também é um instrumento de proteção do cidadão, né? Condenar alguém, e o crime de homicídio, a extorsão mediante sequestro, seguida de morte, que é um dos crimes mais graves do código penal, se se retira a vida de alguém, se está retirando todos os outros bens, né? O patrimônio, a dignidade e assim sucessivamente. Então veja que, certamente, que há uma morosidade excessiva que acaba fazendo com que o poder judiciário descumpra o seu papel, mas ao mesmo tempo, se nós apregoarmos a celeridade, nós corremos o risco das injustiças, né? E a consequência da aplicação do direito penal é, para quem recebe essa consequência, que é a pena privativa de liberdade, muito séria, né? Então é complexo, né? É um assunto a gente discutir, discutir, discutir mais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Nesse sexta-feira, para a gente fazer pensar os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite. E para combater a criminalidade, a Prefeitura de Betim, na região metropolitana, investiu em um novo armamento. A partir de agora, a Guarda Municipal de Betim está munida com novas armas não letais. Além do cassetete e das algemas, fazem parte do armamento o spray de pimenta, nas versões gel e espuma. E a pistola de choque. A guarda também ganhou placa balística para os coletes. Para utilizar os armamentos não letais, os 185 guardas municipais receberam um treinamento intensivo, de cinco dias úteis. Lá, eles aprenderam um pouco de tudo, de técnicas pacíficas de abordagem à defesa pessoal. Para evitar casos de abuso no uso das novas ferramentas, os guardas sentiram na pele o efeito das armas. É até uma forma didática que a gente brinca, para ele sentir como que é, para quando ele for usar, ele ter uma consciência maior no uso do equipamento. O objetivo de dar maior poder de armamento para a guarda, é contribuir para a prevenção e a diminuição da violência no município. A ideia é que ela faça um patrulhamento a pé, no centro comercial, articulando os esforços com a PM, contribuindo para reduzir os crimes, os roubos, os furtos que atormentam a cidade. O certo é que todas as ações são muito bem-vindas e a gente precisa decretar no Brasil um grande mutirão para acabar com essa situação da violência. Não dá para a gente viver num país que tem 50 mil mortos todos os anos, com um número de impunidade, de crime, e chegar a dizer que 9 em cada 100 homicídios, só 9 em cada 100 homicídios são julgados, é uma coisa que a gente precisa mudar. Parabéns aí, Prefeitura de Betim, por estar intrometendo nessa história e essa municipalização da segurança pública pode ajudar, pode ser um caminho para a gente discutir aqui também. E no próximo bloco, a criatividade que vale ouro. O mercado valoriza cada vez mais empresas que apostam em boas ideias. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Agora são 8 horas e 1 minutos. Voltamos já.